Precisa ter para você poder construir autodisciplina, ou até mesmo para você poder alcançar seu objetivo. Então vamos lá, a primeira coisa que eu queria trazer aqui, Calil, é que uma pessoa quer alcançar um objetivo, um resultado, atingir uma meta, e por aí vai. E aí, essa pessoa não sabe qual o primeiro passo que deve ser dado. E aí o que eu recomendo para ela, além lógico dela, definir o objetivo, definir a meta, traçar meta, data para poder alcançar essa meta. Uma outra etapa muito importante que eu acredito é o conhecimento. É a pessoa adquirir um conhecimento mais especificamente em livros, porque ali o mentor, o professor... E aí